Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Esperanto, Esperanto. 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 Esperanto, Esperanto. 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 o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso na economia da sociedade. O trabalho é vida. Complementando agora no idioma que nós vamos dar uma aula hoje. Em Esperanto, obrigado a trabalho na plebona primeiro progresso que não se dedica à moral que o espírito paralisou. O homem que não se dedica à liberar algo de trabalho faz negativas em na economia da sociedade. O trabalho está vivo. muito bem, professora. Está aqui a autora Joana de Ângeles, não é? Isso. Muito bem. É uma autora espiritual que escreve pela mediunidade de Divaldo Franco, não é isso? Claro. É o médium de psicografia, intermediário da vontade de Deus, Divaldo Franco. E logo inicial, eu gostaria, como sempre teve a música, mas eu gostaria de colocar mais outra musiquinha. essa daqui é Ladianto Cairoso. Ladianto Cairoso. Em português, é o Cravo e a Rosa. Mas o texto, texto Silas Chaves. Silas Chaves. Guimba. Então, o que é que diz para a gente aqui essa música? Que o importante é nós aprendermos o idioma Esperanto. E à medida que nós vamos entendermos lendo Esperanto, será bom. Primeiro, a gente pede para escutar, escutar o que? O idioma, praticar o idioma. E, através disso, nós nos tornarmos o que? Mais amigos, em primeiro lugar, de si mesmo, que é uma nova, um novo ideal na nossa vida, um novo projeto de vida. E, a partir daí, você lendo Esperanto, você vai falar para o mundo todo. E as pessoas vão lhe entender bastante. Eu mesmo tenho uma grande alegria de dizer isso para vocês, porque converso com meus amigos, minhas amigas, é como se diz guiamícoi em Esperanto. Esperanto. E todos eles, cada um traz o seu primeiro idioma, que é a sua língua materna, e a segunda, que é o idioma Esperanto. O senhor quer falar algo agora, ou quer que eu continue? Pode continuar, professor, pode continuar, não tem importância. Dando continuidade ao que eu estava falando, eu, Esperanto, ele tem realmente uma característica muito peculiar, não é? Porque ele é uma língua... Neuza, já poderia colocar o texto? Pode. Pronto, dá o texto aí. Dancon, obrigada. Em Esperanto, é Dancon. Em português, obrigado. Aí, o que é que temos nesse texto? O Esperanto, ele tem uma característica peculiar e específica, que é o fato de ser uma língua regular. 28 letras, 28 fonemas. E aí, a gente está reforçando o que falamos na aula passada, nas aulas passadas, para que aquelas pessoas que ouviram e para aquelas que também estão chegando agora, tornem a ouvir e internalizar o que nós estamos passando. E aí, voltando a dizer, o que é que o Esperanto diz para a gente? Que ele tem uma característica peculiar do idioma e específica. É o fato de ser uma língua regular. 28 letras, 28 fonemas, para cada um, um único som e para cada um fonema, para cada um fonema, uma só letra. Então, o que é que vai acontecer? Basta você ouvir uma pessoa falando esse idioma e automaticamente você já escreve. E quando você lê a língua, lê alguma coisa em Esperanto, você já sabe ler. Pode passar mais o texto. E quando você lê, você vai o quê? Pronunciar e mostrar diretamente a pronúncia correta. É muito interessante isso, porque ela é uma língua regular e ela nos facilita através do seu som, do seu fonema. Você vai, internaliza aquela letra como E aí, o que é que notamos algumas diferenças que teve ali que nós estávamos falando a respeito do chapéu que está na letra C de chapelo, o D, o H, o E, o J, 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 nessas letras que tem o chapéu, é o acento, que é o circunflexo. E também, no U, temos o quê? A bráquia, essa bráquia, ela significa que é um diacrítico que diferencia do U, do nosso alfabeto em português. Isso é muito interessante, essa parte. professor, se o senhor quiser completar alguma coisa. Eu estou dizendo que a nossa I, o Jatobá está dando os parabéns pelo trabalho aqui, do nosso trabalho, e está lembrando aqui o Sila Chaves, viu? Você falou já, falou no Sila Chaves aqui, ela está lembrando isso aí, I, o Jatobá. Realmente, a música que eu cantei, o texto, é de Sila Chaves, o Cravo e a Rosa. E, dando a continuação, pode continuar. Quando, na introdução desse livro de conversatícia, esperando conversacional de Jair Salles, ele diz aí que é um idioma criado pelo humanista polonês Lázaro Luiz Lámenro. A introdução, a escrita e pronúncia e a semelhança, como a maioria das letras, inclusive as vogais, soa como em português, podemos pronunciar o esperanto como A, E, mas o A em português, A, E, I, O, U. Quando passamos para o esperanto, A, E, I, O, U. E a pronúncia já se torna um pouco mais fechada e existe essa diferença. Pode ir passando. Se fosse o nosso próprio português, observando-se naturalmente, porém, algumas diferenças como veremos depois. Uma dessas diferenças é a existência em esperanto de algumas consoantes acentuadas, como eu falei logo no início, o acento circunflexo, as quais, porém, não oferecem maior dificuldade, servindo de um modo geral para evitar o uso de dígrafos, como é o caso do S com o chapelo, não é? Então, esse S com o chapelo, ele torna-se o CH, equivale ao nosso CH, que é o chipo. em português, nós traduzimos para navio. E, no número 2, dessa primeira lição, ele fala das regras gerais. A escrita do esperanto, ela é fonética, ou seja, cada letra tem sempre apenas um único som ou valor. Isso significa que o S em esperanto tem sempre o seu próprio som de S, ou seja, S ou C, e nunca o som de Z, mesmo entre vogais. Cessa, sexto, em português. E a sílaba tônica, isto é, a sílaba mais forte das palavras, é sempre a penúltima. exemplo, matemático, em português, que é matemática. No item 3, semivogais, como em esperanto, as vogais A, E, I, O, U. Só fazem hiatos entre si, usam-se nos ditongos as semivogais I, 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 U, U, com bráquia, que soam respectivamente como I, I, U. Exemplo, palo, significa, em português, palha, fraulo, em português, fraulo, solteiro. Assim, se essas palavras fossem escritas erradamente com I e com U, comuns teríamos hiatos e não ditongos, ou seja, paílo, fraulo. Esperanto, esse método é do professor Jair Sales. Então, aqui já estamos entrando na primeira lição, que chama-se Unua Leticiono. Leno Cai Lila. Leno Estas e Una. Antes de a gente entrar no diálogo do Leno com Lila, é só lembrar mais uma vez que o som de ai é com o a e o iô. O iô é um i fraco. O iô é um i fraco. É o i que não tem o tchapelo. Quando ele tem o tchapelo, torna-se jota de jabuti, de jornal. Jornalo. Jornalo. Só isso aí. E quando tem duas consoantes juntas, duas consoantes juntas, você tem que pronunciar as duas juntas. Entendeu? Se tiver dois rô junto, você tem que ouvir o rô e o rô. A mesma coisa com o sol. Se tiver dois sol junto, você tem que ouvir um e outro. Todos os dois. Cessa. Cessa. Yes. Cessa, aí, só tem no caso aí o o o o o o o eles eles são separados um o o do outro so separados pela vogal, né? O e cessa. Eu tenho palavras aí que usa-se dois sol, né? Como usa-se dois rô, etc. Aí tem que pronunciar os dois, não existe uma um som único para duas, entendeu? Nem existe letra muda, tem que ser bem pronunciado. A pronúncia do cessa tem que ser com dois s, está aqui no livro de Jair Sales. Se ela voltar, aí está escrito s, e, s, e, s, a, e, quando você pronuncia, ele coloca s, e, com chapelo, e dois s, cessa, significa sexto. É. Tá certo. E aí, voltando, como nós estávamos já buscando aqui o texto da lezione, o novo lezione. Leno cai Lila. Leno, estas e una. Ancao, Lila, estas e una. Nun, Lili, parolas, en esperanto. Lila, saluto. o senhor não quer responder, não fazer no teatro, não? É, vamos ver, o Leno diz, plesuron. A resposta está aqui, Lila, saluto, Leno, que ele me faltas. É, vamos, vamos, vamos começar. Lila, Lila diz, saluto, Leno, respondas, que ele me 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 que você já sabe que a voz feminina corresponde a Lila e a voz masculina que a minha corresponde a Leno. Correto. Bone, Dancon, Caivi. Bone, Dancon. Minamidias Lila, Caivi. Minamidias Leno. Plesuron. Plesuron. Quando você já vai trabalhar esse texto, aí dá o que aqui? A resposta, né? Respondo. E aí já diz não acusativo, responda. Estudo por responde sem consulto a Lactexto, que você pode fazer na sua sala de aula, através desse livro, aí você pega um papelzinho, um papelãozinho, cobre esse texto, e as pessoas fazem as perguntas, os alunos, esse texto pode ser trabalhado também em sala de aula com adolescente, ele é muito bom, e aí você faz, troca, pode dizer que um é Paulo, outro é Pedro, faz essas mesmas perguntas, e as pessoas vão respondendo, e aí faz a pergunta, Tchuleno, Estasiuna? E aí, o que é que ela vai dizer? Iês, liestas, Tchulila, Estasiuna? A resposta, liestas, que linomidjas, linomidjas, leno, que sinomidjas, chinomidjas, lila, caivi, que linomidjas, linomidjas, neider, jatobá, caivi, caivi, acal, minomidjas, ieda, ieda, é, 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 então, esse texto, ele é muito bom, porque, ele diz assim, e estude, para responder sem consultar o texto, né? Como em cima, ele disse em Esperanto, agora vamos falar, estamos falando em português. Aqui, esse texto de Jair Salles vai falar no vocabulário, e aí, o nua, primeiro, primeira. O senhor quer falar outra palavra? Fábio? É, esse, esse, a launua, é, é o começo de uma frase, é, de uma, de uma música muito regional, muito, muito, muito brasileira, nordestina, né? Que cantam, agora, é aquela que, launua, trinúmero, e estas, uno, do, caitri, entre, estas, trilitero, to, cairo, cai, tá vendo? É bom, né? Lamuzico, professor. Exato. Bichatis, Bichatis, Lamuzico. Pois é, é, é aquela, tem um nomezinho, eu sou pobre, 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 de Marré, 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 pronto, é isso aí. Em português, é isso. É, em português. E, leciono, lição. Leciono, é. Parolas, eles falam. em, em, esperando. O interessante é que, quando você aprende um verbo, esse verbo, por exemplo, falar, parolas, que a professora tocou no assunto, parolas, é, baseado nesse, nesse verbo que está no presente, no indicativo presente, é, a, todos os, os demais tempos, e os demais verbos, são, também, deconjugados, faz a, a mesma, a mesma, a mesma coisa, a pessoa aprendeu um, aprende os outros, porque, não, não tem como, por exemplo, em português, que, as pessoas, variam, alteram, a terminação, a terminação do verbo, do verbo, esperando a terminação, é a mesma, para todas as pessoas, que nós conjugamos, é, só uma maneira de adiantar, a professora, mas você tem razão, porque, se fosse falar, né, parolas, eles falam, aí, se fosse português, eu falo, tu fala, e aí, não, só você, vir parolas, conjuga, qualquer, qualquer, como se diz assim, pessoa, é isso? É isso aí. E aí, vai novamente aqui, salutam, olá. O outro responde, salutam, é o salve, olá. Kiel, 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 como, como você, em português, a gente entende, como você vai, mas o Esperanto, o vai em português, tem o sentido também do verbo ir, né, o verbo ir, mas o Esperanto, não, o Esperanto é o farta, o farto, o farto, em relação ao bem-estar, que é ligado à saúde, né, como é que está o seu bem-estar? Realmente. Como é que você está? Então, Kiel, Kiel, vi fartas, fartas, nunca pode dizer far, é fartas, isso é que é importante, porque aqui, nós brasileiros, temos a maneira de dizer porta, porta, ou diz porta, ou diz porta, porta, aí, enquanto o Esperanto, esse roux, é sempre articulado, o Esperantista que aprendeu português, o Esperantista que aprendeu português, o Esperantista de outro país, né, que aprendeu português, ele vai dizer porta, porta, nunca porta, porta, nunca porta, nem portão, né, nem porta, que são duas coisas criadas pelo falar brasileiro que não tem uma representação gráfica, isso aí, entendeu? Realmente, o que você está confirmando quando a gente fala, né, que é de fartas, como vai você? Mas quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo quanto à minha saúde, como eu estou, se eu estou bem, né, e aí eu respondo se eu estou bem ou não, e aí, quando ela já, voltando um pouquinho, a resposta, bom, bem, quer continuar? E aqui, preciso ter cuidado para não nasalizar o A, porque a tendência da gente é juntar, quando tem a terminação N, no, A, no, a gente faz A, como é, a gente bota o nariz no meio, Dancon, não é assim, Dancon, Dancon, você tem que ouvir o A, o A bem aberto, Dancon, 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 Obrigado, obrigada. Inclusive, professor, quando nós vivemos assim com estrangeiros, para eles entenderem essa parte aí do O e do A, é um pouco difícil, mas eu, eu aí vou para o idioma, o inglês, e aí trabalho com eles um pouco, trabalho com espanhol, porque quando você vive com o pessoal assim de fora, você tem que ter uma maneira como orientá-los, e aí devagarzinho eles vão e conseguem aprender. Porque eles não vão entender por que bota o feminino em uma pessoa como essa, né? Isso, cadeira terminada em A, banco terminada em O, são ambos os objetos de sentar para sentar, ele fica sem entender por que cadeira é com A e banco é com O, sem entender. Aí a pessoa, o esperanto, o inglês, que você está dizendo aí, o espanhol, o espanhol, o espanhol não tem isso, não tem isso, não tem essas diferenças de sexo. Quando a gente quiser acentuar a parte sexual mesmo, aí coloca uma palavra em esperanto, própria para isso, né? Isso, isso. Caivy. me, ele perguntou aqui, obrigado, Caivy. E você? Me, Ancal. Aqui não tem a resposta, tem me, me, e não termina. Mas você viu que aí nós, que alunos, que vamos completar o texto, Miestas Bonegue. Ai, pronto. Ah, sim, é muito bem. Miestas Bonegue. Pronto. Aí você também pode falar Minomídias, como se chama, é tipo um teatrinho. Esse trabalho é muito, é, de você se desenvolvendo através desse texto. E aí, Minomídias, Minomídias e Eda. É, Caivy. E aí você faz Plesuro. 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 Respondo. 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 E com, com o, Rô. De Maria. É, Respondo. Isso. O Rô de Maria é, Respondo. Nunca, Respondo. 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 E tem que ouvir bem, a terminação, U, porque, inclusive, U é o imperativo. Respondo. Com o, Respondo. E eu gostei muito que você está chamando a atenção que o verbo está o quê? Uma ordem, um acusativo, não é isso? No imperativo. No imperativo. No imperativo. Imperativo. E aí, e aí vocês sempre, quando ele vai fazer uma pergunta, Tchuu. Né? É uma, é uma, por acaso. É. Tchuu, vi parolas, Esperanto, e aí você coloca o Tchuu, né? Como uma partícula. Isso daí, o espanhol tem uma partícula no começo e no fim invertido, né? Isso. o Demandilo, o Esperanto, o Demandilo, que faz pergunta. Demandilo, Demandilo. Inclusive, professor, o espanhol, que eu convivo muito com eles, eles têm muita facilidade de estudar Esperanto e internalizar fácil. Fácil, né? É, eles têm. Muitos são muito inteligentes. Muito inteligentes. Tá vendo? Agora, esse Tchuu aqui corresponde àquele Do, 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 do em inglês? É, corresponde àquele Do também. Por exemplo, do you speak English? Do you speak English? Agora, esse Do, é como se você estivesse preparando um caminho para uma pergunta que procura uma resposta, né? imediata resposta. Tchuu vi parolas Esperanto? É isso? É, tchuu vi parolas Esperanto. Ou então, a gente pode dizer, vi parolas Esperanto, tchuu? Não é? Tchunê? 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 É, tchunê, não é? Não é? Não é? Tchunê? 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 Pronto, vamos para frente. que, em geral, não se traduz para o português. Sim. Continue, professor. Li, 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 e xi, ela. Então, li, ela, xi, ou li, ele, xi, ela. Kiel, li, no mídjas. Kiel, li, no mídjas. Ali tem o li, no mídjas. É, mas aqui tem um errinho, viu? Só do ele que eu errei. Desce, perdono. É, como ele se chama, como ele se chama. Então, como li, no mídjas. Isso daí, basta a gente fazer o gesto, a gente faz um gesto para a gente mesmo, apontando o dedo, o indicador para o, para o lanto, para o instruícito, e ele, isso. Ele se apresenta, me, no mídjas, diz o nome. Aí pergunta, cai vi, e aponta o dedo para outra pessoa. Outra pessoa vai entender que esse vi está se referindo àquele que foi apontado. Não precisa traduzir o vi para você, e esse vi pode ser também entendido como plural também, no sentido plural. Isso também. No plural. Vocês aí, vocês, vi, pode ser no plural. Aí tem essas facilidades aí, esperando. É como nós estamos conversando, essa leitura desse texto de Jair Salles, e é um livro que é vendido também pela internet, as pessoas podem muito trabalhar ele, e principalmente, para jovens, eu estou pretendendo juntar aí com o Aristópolis, para fazer uma metodologia para trabalhar com crianças, que eu tenho com um amigo, a mim apareceu um amigo também aí, Jonathan, acho que tem uma filha de seis anos, Aristópolis tem uma netinha de oito, então eles não têm a pedagogia, e eu vou juntando o meu saber, com os saberes deles, para desenvolver um trabalho desse, e com música também, que é muito interessante. Vamos para frente. Bom Natágon! Bom dia! Bom Natágon! Bom dia! E a gente... Também tem uma... Tem uma... Bom Natágon! É, Bom Natágon, sabe o que é? Bom Natágon, me desejas a mim, avô, Bom Natágon! Avô, Bom Natágon! Vé Cáilá, Vé Cúmido! É isso aí. Agora é o senhor. É você. Bom Natágon, Vésperon! Bom Natágon, Vésperon! Bom Natágon está se referindo ao entrar. Quando o dia está baixando muito, o dia está baixando, 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 Depois, quando o sol já está Baixando Aí você pode dizer Porque já está começando A estrelar Aí bota o Na despedida A gente diz Boa Nocturnum Aí a pessoa se despede E diz o que? Boa noite Ao sair Disrevido Até a vista Disrevido Disrevido Ao pedaleta seria ver de novo Até ver de novo Pode ser Disbaldo até breve E se alguém Não quer ver mais Me adialas Me adialas Me adialas Eu dou adeus A você E aqui Agora já vamos Para as notas gramaticais Que vai falar aqui Do substantivo Esse texto Ele é todo completo Ele vem com a parte gramatical Vem com teatrinho Vem com perguntas e respostas Ele é todo completo Para uma aula E numa sala de aula Você como você está falando Nós podemos desenvolver várias atividades Com esse texto Com esse texto daí E aí o que acontece Foi o que aconteceu comigo Dali eu me desenvolvi Para aprender E participar de um coral Que eu levei 26 anos cantando Na Associação Baiana de Esperanto E que temos até um CD Gravado Ótimo Muito bem É Três boas Notas gramaticais Substantivos em Esperanto Todos os substantivos Têm a terminação O Exemplo Frato Irmão Libro Livro É de seta O senhor professor O feminino Formam-se Nem forgueço Nem dir o senhor Eu dir o vi Ri, ri O feminino Formam-se todos os femininos De pessoas animais Com a terminação Ino Então eu tenho que dar o exemplo Frato Que é o masculino Fratino Que é a Irmã Do sexo feminino Então foi o que aconteceu A raiz aí é Fratino Eu conheci uma pessoa Que quando foi ver Esperando pela primeira vez Ela disse Não Eu não estou concordando Que é o masculino Que é Que se forme a raiz Não Porque não é o feminino Tá Entendeu Ela queria que Frato 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 Dá o frato E E Daí Gueneiras Dá origem Ao Fratino Quer dizer Que Tira Tira o O E acrescenta Ino A terminação Já vimos que é o O Porque é substantivo E acrescentou somente O i E o no Esse i Lembre-se bem Esse i é um i forte E Por exemplo Chevalino Chevalino Tem que ser Tem que ouvir Tudo Letra Tudo direitinho E que Professor Como O Esperanto É rico O masculino E o feminino Frato Fratino Chevalo Chevalino Mas eu Eu estudo com um Do Irã Ele não consegue Entender essa parte Ele só chama Não Ele só chama As irmãs dele De Fratidinho Queridinho Queridinho Ele não entende Ainda E eu respeito Ainda o momento Para você ver A experiência Como é Se bem Que Em Esperanto Existe uma forma Também Do carinho De falar De uma forma Carinhosa Ele só fala Assim Eu aceito O interessante É que O nosso Nha Nosso Nha É O que Me parece Que só tem Não conheço Outra língua Bem falada Como O português Que tem a outra Porque tem o Nha A Nhan Agora o espanhol Tem esse som Com 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 Uma trilha Em cima do Nô Mañana 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 Aí a pessoa O português Bota O Rô No Com Rô Pra ter o som De Nha Nha Aí o espanhol É melhor Porque Economiza Espaço É somente É É E na própria Internet Você baixa O sinal Igual Do Esperanto Baixa Também Baixa Igual Baixa Sim O item Três Adjetivos Todos Adjetivos Qualificativos Tem a terminação A Nós estávamos Nos substantivos Terminação O Adjetivos Todos Adjetivos Qualificativos Tem a terminação A Sem distinção De gênero Vá Pode Diz De gênero Ou sexo Né Sem distinção De gênero Ou sexo É Devendo Devendo Ser colocados De preferência Antes do substantivo A que se referem Por exemplo Quanto faz Libro Bona Com Bona Livro Mas é Melhor dizer O Bona Libro Porque Fica mais Internacionalizado Fica mais Internacionalizado Fica a pessoa conhecida Bona Libro Bona Libro Bona Vamos pra frente Pode passar É Pode passar Bona Ou Boa Boa É É É O Realmente Não tem Por que Distinguir O Bona O Frato O substantivo É que Que distingue O sexo Mas o adjetivo Não tem por que Concordar com isso É a mesma coisa Bona Frato Bona Fratino É Bona Para todos os dois Plural Formam-se Todos os plurais Com Com o Iô Iô Que já vimos Que é esse I fraco Que é o Para o português É o jota Iô É o jota Então escreve-se Esse I fraco Mas está se referindo Aqui é o plural O interessante é isso Todos os plurais Fomos todos plurais Com o Iô E aí nesse caso O adjetivo Acompanha O substantivo Então Não se diz Bona Fratoi Diz Em português Bons irmãos Bons irmãos Aí está certo Aí o advérbio Dê uma voltinha aí Por favor Advérbios derivados Todos os advérbios Derivados Têm A terminação Em É Substantivo O Adjetivo A E advérbios É A terminação Exemplo Exemplo Rapida Né E o Rapide 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 Quer dizer que O português Faz uma terminação Muito, muito grande Bota o Rapide E bota o Mente Mente Só que Em português Tem outro sentido Também Isso Tem outro sentido E o esperanto Não É o sentido Do E Aí sendo derivado Só tem aquele sentido Não tem outro Não tem outra Interpretação Se você diz Rapide É da Maneira de Maneira de De que? De rápido De rapida Rapida Por isso que eu já introduzi Logo no início Que quando você lê Você interpreta Você internaliza Né É E aí É muito mais fácil Esse idioma Porque Ele é Ele é Regular É um projeto Né Trazido Do mundo espiritual Para todos nós Agora temos aqui As letras Que soam Como português Né O A O Bô O Do O Fô O Fô Agora esse Fô Aí O Fô Em português Tem dois sentidos Tem sentido De 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 F E do Sentido Da canção Do Luiz Gonzaga Do Fê Né É Eu prefiro Eu prefiro Em português Usar A versão De Luiz Gonzaga Eu não digo F Digo Fê Mesmo Fê Eu também Eu sim O C Eu sou mais Bem nordestino Bem regional Tá bem Pronto As demais Exigem explicações Aí vai Ele vai explicar Né É O detalhamento Né Isso O C O C O C Para português É o Tso É o Tso Então Le Tso Le Tso É Tso Então Você ouve Você faz É um É um É um esforço A língua Bate Diretamente No dente Tso 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 E o Tso É diferente O Tso É cheio É cheio Tso Tso De Tchevalo Eu sou de Atchim 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 Pronto Aqui o I É fechado Beto De Beto O go Em português Geralmente a gente só usa Água interessante A gente se chama gato Com go Mas o geolo Geologo O geólogo A gente chama de De geólogo E bota E bota o go No começo Quer dizer que Para o estrangeiro Ele tem que aprender Palavra ou palavra Ele não pode Ele não pode Aprender Olha O go Não existe Nenhuma verba O go Ninguém pode nem dizer Olha o go Em português Pronuncia-se como gato Errado Porque o geólogo Pronuncia-se Bota Escreve geólogo E usa o mesmo go Do gato Isso Mostra aí Uma irregularidade Isso Pronto O jo aí De gentila Jo De adjetivo Gentila Esse aqui É o siro De Help Help Aquele som Help De cansado Help Começando Ofegante E esse daqui Não Esse é bem gutural Que o espanhol Usa para Morrar Morrar Morrer 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 Ou então De erro De eco Erro São poucas palavras E são No esperanto Sempre que você pegar Um dicionário Esse do Allan Kardec Costa A gente vê Numa folha só Tem todas as palavras Que contém Esse O ro O ro Não tem outra Só tem Uma folha Preenche todas as palavras Mais usadas Que estão usadas Isso Isso Bom Aqui é o iô Já vimos o iô De palha O jo De jornal Já vimos O ro O ro É sempre Sibilante De riveiro Riveiro Pronto Quem quiser treinar O ro Só é Cantar É o rato Roeu A roupa Do rei De Roma Pronto É tudo ro Quando você canta Você tem que fazer Esse exercício É E você já percebeu Que ele está repetindo O texto Novamente Para você Internalizando Já sabes Como eu trabalho Esse livro Muito bom É É É isso aí Isso Ele já está vendo Mais adiante É Pronto Professor Vamos para frente Vamos para frente Estou aguardando Ela passar Sim Agora o show O show De Chipo Chipo É Aqui é o o O De Frauno Para não ser Fraulo Se não botar Essa bráquia No U Fica Fraulo Mas está errado É Fraulo Au Au Deixa eu falar Com você O que eu lhe pronunciei Nesse instante O S É sempre Como dois S Ali É Cessa Tem o som De dois S É Cessa É porque Isso Em espanhol Também Isso O som Não tem som De Z Entre vogais Isso A gente está vendo Entre vogais Entre vogais Seria Cesa Isso Cesa Aí pronto Por exemplo Fulano Não deixa Não deixe Não deixe A luz Acesa Para não Para não Para não acordar A zebra Aí a pessoa Na hora De fazer O ditado Aí ele vai escrever Acesa Com som E vai escrever Zebra com z Com o mesmo som Isso Isso A gente não pode dizer Que essa regra É uma regra Totalmente estranha Só o português Tem isso Daí Navio é Chipo Chipo Já vimos O moio Não deve Nasalizar Demasiado A vogal Precedente Amo Amo Canto 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 Fale Bem A vocalizado Como os italianos Bem aberto Veja notas adicionais Aí Outra coisa Isso aí É quando o aluno Tem que fazer Fazer observação No texto E fazer As observações E o exercício Que provavelmente Passa para casa E nesse final Aí O som Conheça O som Das letras Em esperança Aí ele estava Mostrando Letra por letra Que mostra A sua individualidade Tirando as vogais Tirando as vogais O que for de Consoante Tem um nome O bo é bo Mesmo O tso é tso O tso é tso O do é do Todas As consoantes Tem um Tem uma Tem uma Terminação O Tirando as vogais Estou falando As consoantes Isso Vamos para a frente O final da primeira Lição O senhor O Néder Você vai fazer Alguma Falar A respeito Da rádio Que ela pediu Para falar De que? Que ela pediu Para falar Ah sim 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 É Ela ficou Ela ficou De mostrar As cidades Que estão Compartilhando Começou agora Começou agora Faça um pix Utilizando Utilizando O CNPJ Da RBE Tá aqui Tá E o número E o número Do 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 Zap É muito fácil De gravar É 98734 9514 Seja você Também Um colaborador Da Rádio Brasil Espírita Faça um pix Utilizando O CNPJ Da RBE Que é esse Daqui Esse número Daí 39777 317 Mil ao contrário 74 Ou pelo nosso Zap WhatsApp Que é o 82 Que é o código De Maceió 98734 5914 Já gravei o pix Pronto Tá aí Tem boa memória Viestas Inteligenta Eu posso agora Porque essa regra Mnemônica Eu faço essa regra Mnemônica Por causa Das tríades Das terças Musicais Tem terças E tem segundas Terças e segundas Que nomes Bonegue Bonegue Eu posso dizer agora Assim É uma música Bem um trechinho curtinho Faça Faça ela Donnal'ni gerade P 산 Donnal'ni P sons P as son Donnal'ni P as son Donnal'ni A unipotson, dono, a unipotson Dá-nos a paz em português Nesse momento que o planeta precisa de muita paz É isso aí E agora, professora, tem mais alguma musiquinha aí para a gente ouvir? Quer mais música? É, tem uma música aqui O Santarutio Ah, eu canto É Sula Mabrila, estel gajento Doche favoras, on doica e vento Sula Mabrila, estel gajento Doche favoras, on doica e vento Dança-la barco, que ele falia Santa Lutia, Santa Lutia Pronto aí, o Santarutio Agora vamos ouvir a voz masculina Sur la marbrilas, estel gajento Doche favoras, on doica e vento Dança-la barco, que ele falia Santa Lutia, Santa Lutia Pronto, vai Bravo, bravo Tem também aquele Gratulo Alvi Cante agora, professor Em la plei bela tago Ni gratulas Alvi Desirante felicion Cai la bene non de di Gratulo Gratulo Amém Pronto, professor La tempo passa É Pronto, professor Hum